O equilíbrio de morte foi registrado na Vila Mirim, loteamento Boa Esperança, em São Domingos, distrito do Brejo da Madre de Deus. A vítima foi a jovem Andresa Pereira Nobre de Melo, de 25 anos de idade. Vou conversar aqui com o pai da vítima. Como foi que o senhor tomou conhecimento que a sua filha tinha sido assassinada? Eu estava em casa, ela tinha vindo para aqui, aí chegou a notícia, né? Minha filha aqui, ela tinha sido assassinada. O empreendamento ocorreu para cá. Quando cheguei aqui, minha filha era de sangue, estava sem vida. Nessa situação, o outro filho seu também chegou a ser ferido? Foi, 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 foi faqueado que encontrar só os dedos dele, mas ele ia acabando com ele também. Há quanto tempo ela convivia com o assassino? Cinco anos, cinco anos. Há tempo, estava separado? Fá uns três dias que estava separado. Estava na casa da mãe dela trabalhando, a filha achava os filhos lá e ia trabalhar. E o dia não queria, vai. Mas sempre discutia, separava? É, discutia, né? Eu vivia em casa, minha alivice vinha aqui. Sempre discutia, ela ia para lá, voltava, não. E isso aí, foi o que deu, foi isso. Aí no dia de hoje, também serve aquela, que eu vim buscar os troços dela. Eu vim buscar os troços e ele fez o que fez com ela. De forma covarde. É, para mim, não dá para pegar como faça, não. Não der certo, não dá, né? Matar a mulher, por quê? Porque não deu certo ver com ela? Ela arruma outra. E ela arruma outra e pronto, já vivei. O que é isso? Tem, tem dois casos, um menino e um menino, um casalzinho. Dele só tem uma menininha. E o menino já é o outro pai. No momento, apenas o seu filho estava acompanhando ela aqui para retirar os troços. Estava acompanhando ela para retirar os troços. Mas, em qual varia ele fez isso com ela. E agora só... Ele residia aqui nesta residência, estava separado e combinaram para que ela viesse buscar os troços hoje? Combinaram outro detalhe. Eu vim, mas ela comendou com ele para vir para os cagotes que estão ali e aconteceu isso. O que foi hoje? O jeito que ela saiu do trabalho e veio para cá? Veio para cá. Ela saiu lá em casa, pegou a minha moto e mandou o meu menino para cá e aconteceu isso aí. Inclusive, o senhor queria vir acompanhando ela, né? Queria vir e ela não queria. E acho que estava meio... Já imaginando isso, né? Porque os seus testes de vinte tínhamos sido o pior, né? E esperar a partir de agora? É, para a justiça, né? Que isso seja feito agora e vamos lutar, né? Vamos lutar. O maior é Deus, né? O senhor está bastante nervoso, revoltado? Revoltado e muito. Eu não sei nem o que eu fazia na minha vida uma hora dessas. A mensagem que o senhor deixou para ele agora? É, eu dei uma mensagem que eu disse para ele é o seguinte. Se ela tivesse feito comigo, que era melhor deixar minha filha viva, ou eu ou ele. Se ele despeleia, eu ia. Se ele despeleia, ele ia. Agora se fosse homem contra homem, não é contra a mulher não, que eu só covaria. E chega a Deus. Esperar que a justiça seja feita. Seja feita, seja feita. E é feita. O pai da vítima conversando com a nossa reportagem.